Música O atleta Gilmar Gabriel, o tirador, menos um ponto em volta de novo. O peso não é o que sai. O que eu fiz não é o que sai. Caralho, muito caralho. Caralho, muito caralho. Lula. Caralho, muito caralho. 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 Que a menina por quatro Passa, ficha! Vou cortar, vou tirar, vou pegar o garoto aqui, só melhorar meu mão fechada! S compositionada! Link centrafala, rei, eita também vai? Me dê a boca, fecha a boca! Vai pra minha dor, veio? cherchando, vindo pra mim! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sobe a guarda, bora, bora. Abastou, abastou, abastou. Abastou, bora pra lá. Abastou, bora pra lá. Esse ele é grande, ele é grande. Isso. Sobe a guarda, Gabriel. Guarda alto, guarda alto. Vem pra frente, bora. Alempar. Já tá agarrando, bora. Caxica, bora. Vai pra ele, vai pra ele. Vai pra ele, vai pra ele. Bora, bora, bora. Não para de novo. Parou, parou, parou. Entendeu não? Entendeu? Não para de novo. Luta sempre no calço. Prenda sempre no calço, bora. Quando parar, luta pega ele. Bora, bora, bora. Tá querendo me derrubar? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Não para de baixo. Luta pra vencer. Bora, bora, bora. Fecha, fecha, fecha. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Agora não, bora. Corrado. Você tem duas pedras. Eu quero te junto com a esquerda. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Sobe, 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 sobe. Boa, boa, boa. É ela. Vira pra cá. Valeu, ele. Boa, boa. O juiz é que sabe. O juiz é que sabe. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora, bora. É, é, é. O juiz é que, porra, é, é um bairro. Forte. Fica, também. Não, não, não. É, não. Seriço, uou, será? É, não, 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 não. Não, não, não. Troca. Parada, parada, blu. Não, 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 não. Um, dois, sabe o cuizinho. Tira, ali. Bora, bora. Ajecer a distância e continuar fazendo a minha vida até agora. Demora! 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 A balança acabei! De novo! Batei! 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 Demora! 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 Quinta baixo. Vira! Vila Brasília Na outra peça Terceira Boa Prova Trova 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 Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Você não fora, bora! Bora! Cabe por causa, não é não Você não fora, bora! Você não fora, bora! Você não fora, bora! Nem vem aqui Não quer que você termine a luta por ponto, não Bora, bora! Um, dois, dois Quem é que eu mais recolhido É o Fala, bora! Embaça, embaça Fala, bora! Abaixa o texto e de novo! Fala, bora! Fala, bora! Fala, bora! Vai dar, bora! Vai dar, bora! Vai dar, bora! Vai dar, bora! Pela, bora! Aí! Fala, bora! Vai dar, bora! É isso ai, pode dar, bora! Vai dar, bora! Tensão! Vai ! 3cm! Vem, vem, vem! Trinta, cinco minutas! Porra, porra! Ventou! Ventou, vai dar! Para, vai, bom! Dois! Isso! Isso! Foi Piro, foi Piro! Foi Piro, foi Piro! Foi Piro, foi Piro! Foi Piro! Foi Piro! Foi Piro! Onde ele segurou a gente é o melhor pra casa. Obrigado. De novo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo. Isso aí, creme. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Na foto, a foto é um juizinho. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. De novo. Esquerda. Bora. Pelo esquerdo, perna esquerda. Pelo esquerdo, perna esquerda. Bora. Pelo esquerdo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Frantal. Frantal na cabeça, bora. Bora, bora, bora. Frantal. De novo. De novo. Sobe, jogada. Bora, Breno. Empurrala e acerta para a luta, né? Embaixo, Gabriel. Feche, banho lá. Bora, Gabriel. Feche. Bora, bora, bora. Vai, Breno. Vai, Breno. Vem aqui. Vai,ami. Villar! Divina, missão. Cabra! Vem aqui, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Vai! Vem aqui. Vamos! Vem aqui. Vamos, hijau! Vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Coloca o cara da sua carinha de novo, cara. Vai! 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 Não! 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 Toma a mão, Gabriel! De novo! Fala mais triste! 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 Tem cima! Vai! Tem cima! Não passo pra trás! Não, Gabriel! Agora dá porta pra frente! Agora dá porta pra frente! De novo! De novo! Vem! 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 A decisão do Nani, acompanhador da luta, é o pleno. A decisão do Nani, acompanhador da luta, é o pleno.